Música O melhor, só tem uma beleza aqui em Coreia hoje Já caiu em cima Já caiu em cima, por favor Isso Beleza Show de bola Quem é o Alessandro, quem também faz, por favor Por favor Música 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 E, gente Vamos dançar, vamos aproveitar essa festa Pelo amor de Deus, que eu não vou ficar de balabá aqui, não, gente Vamos dançar, gente Vamos dançar, vamos lá Vamos dançar 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 Vamos dançar